Fala rapaziada beleza DPJ na área começando mais uma vídeo aula circuitativo aqui no seu canal circuitativo para você que tá chegando agora seja muito bem-vindo esse é o canal circuitativo um canal dedicado à produção musical se você tá procurando um vídeo para resolver algum problema ou tirar alguma dúvida com certeza você vai achar algum vídeo que vai te ajudar vai lá no nossos vídeos dá uma futucada e para você que tá chegando agora se inscreva no canal clique no sininho e divulgue para seus amigos e para você que tá chegando agora e você que já é do canal lembrando que o circuitativo ainda continua com aquela mega promoção o preço mais em conta da internet você mixa e masteriza o seu som aqui com a gente por apenas 60 reais ou seja já gravou seu canal som quer mandar para cá então entre contato comigo pelo e-mail que tá bem aí ó na descrição do vídeo circuitativo Brasil arroba gmail.com circuitativo Brasil arroba gmail.com lá você vai falar diretamente comigo e para você também que tá procurando o VST o PJ abriu um site deixou o link aí na descrição do vídeo e lá tem vários VSTs para você baixar vai lá faça uma visita e para você você também que tá procurando um guia a promoção dos e-books ainda continua todos os e-books por apenas 49,90 ao precinho tá de graça nove e-books que vão te ajudar a mexer no campo de equalização a mexer no compressor a entender como equalizar uma voz uma bateria um baixo uma guitarra ou seja as estratégias de estúdio beleza quer adquirir esse e-book então entre em contato comigo também pelo e-mail que tá bem aí na descrição do vídeo vídeo aula de hoje hoje eu tô trazendo aqui um produto muito bacana que é o beatmaker tá o batmaker da plugins aliense um compressor e um equalizador que com certeza vai ajudar você bastante aí nas suas produções ou seja aquele som refinado né aquele som que a galera tá procura fino gostoso de se ouvir sem muita alteração ou seja um produto maravilhoso para trabalhar seu áudio num todo não só a mix bus ou a masterização mas também na mixagem beleza primeiramente eu vou passar aqui o equalizador e logo após eu vou passar também aqui o compressor começou para você dar uma sacada beleza a gente tem um equalizador aqui da betmaker tá que é um equalizador na verdade é um só mas ele trabalha também em dual mono e também trabalha em mid side ou seja você pode procurar a forma que você quer trabalhar geralmente ele vem assim a configuração dele é dupla tá com LR só que eu vou trabalhar aqui como tá linkado eu vou trabalhar em LR mesmo e vou deixar só um aqui na tela ou seja quanto eu mexo em um eu mexo também no outro vamos lá vamos dar uma passada aqui o que que eu tenho aqui eu tenho um equalizador onde eu tenho um filtro de corte na verdade são dois equalizadores tá como eu falei eu tenho um filtro de corte você tem um primeiro equalizador aqui você também tem um segundo estilo pultec olha que legal em ou seja você tem dois dois equalizadores para modelar seu áudio num todo bacana né não é só um a gente vê um lado aqui e ver também o outro aqui e ele segue aquele padrão meio pultec legal né mas ele é um equalizador nos moldes digitais conforme você mexe aqui ó aparece aqui um leitor do seu lado direito que mostra tudo que você está fazendo no equalizador muito legal né aqui você tem o grave você tem o corte atenuação o agulho e o corte igual ao potec né e você tem aqui também a banda aonde você pode abrir mais fechar mais bem legal isso aqui tá botão de volume e algumas outras parâmetros aqui onde você pode estar utilizando bem legal esse equalizador filtro de corte refinadíssimo tá bom vamos para o compressor então compressor uma novidade lançamento aí da plugins aliens ó muito legal aqui tá então você tem esse compressor bem básico mas é um compressor bus ou seja você pode trabalhar na masterização você pode trabalhar na mixagem você pode trabalhar fazendo um bus paralelo você pode fazer o que você quiser aqui é um compressor realmente com uma sonoridade muito boa tá logo aqui a gente tem um botão de liga e desliga aqui em cima a gente tem já o trash hold aqui a gente tem um rachel ataque release o mix tá onde você dá 100% ou meia meia ou faz um paralelo temos o ganho logo aqui embaixo você tem o corte tá do mid do site e aqui você tem o vc a que é uma distorção tá bom você tem uma distorção aqui onde você dá uma distorção no compressor e o legal dele que você pode trabalhar em pico ou rms bacana né vários presets que podem te ajudar na hora de modelar entre master mix bans tratamento individual muita coisa legal aqui aonde pode te ajudar para dar um pontapé inicial mas é um compressor muito gostoso de se ouvir porque a sonoridade é muito limpa entendeu e a gente procura sempre produtos que não alterem tanto a nossa mixagem né para que a gente tem um som bacana vamos lá então vamos mexer um pouquinho para gente conhecer vamos começar pelo equalizador vou começar aqui pelo equalizador vou dar uma futucadinha aqui e a gente vou soltar um só ali em cima e a gente vai mexendo depois no compressor vamos lá então o que é 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 o que Tchau, tchau. Vamos partir agora para o compressor, vamos lá? Vou mexer aqui no compressor um pouco, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ou seja, um som bem transparente, tá? Bem legal. Você vê aqui pelo LED do Reaper aqui do ladinho, que eu cheguei a um extremo e o som ainda continua bacana. Eu recomendo aí o Batmaker. Bem legal, bem bacana e com certeza vai agradar muito você aí. Eu sou André PJ, engenheiro de áudio, produtor musical. Estou sempre aqui trazendo dicas, ferramentas, macetes, muita coisa aí no canal, muita coisa. Quase dois mil vídeos, tá? É só você procurar que muita coisa você vai achar e vai aprender muita coisa, beleza? Um abração, até a próxima videoaula. Para você que chegou agora, não deixe de se inscrever no canal. É bem simples, é só clicar aí e inscreva-se. Você vai estar ajudando o canal a chegar a mais pessoas e deixe seu like. Também não custa nada, né? Um abração, até a próxima videoaula. Fui! Olá você, já gravou sua música hoje? Se você está procurando por uma maneira profissional de mixar e masterizar suas músicas, nós oferecemos serviços de mixagem e masterização para atender as necessidades específicas de cada cliente. Não importa se você é um artista solo, uma banda. Além disso, estamos atualmente oferecendo uma promoção especial para nossos clientes. Entre em contato conosco pelo e-mail circuitoativobrasil.com, circuitoativobrasil.com, e saiba mais sobre essa promoção incrível. Não perca a oportunidade de levar a qualidade de seu som para o próximo nível com o canal Circuito Ativo Brasil. E não deixe de se inscrever no nosso canal.